Miro Baldo Bento orgulho o presença do Troféu Mundial FIFA no considera atofar no estado o de lo que mata a tamba futebol e a Timor-Leste. Troféu Campeonato Mundial FIFA e a Sábado Né consegue a la visita da Hulukma Timor-Leste. Presença do Troféu Né, simo o entusiasmo russa e população, inclui o Presidente da República José Ramos Horta. Presença do Troféu Prestigioso Né, simo o russa do Aeroporto Internacional, Presidente Nicolau Lobato Dili, no Palácio Presidencial Bairro Pité, no Termina e o Estadion Municipal Dili. Afo em cima do Troféu Prestigioso Né, ex-jogador Miro Baldo Bento sente orgulho, tamba belajare direita do Troféu Mundial Refere e a Timor-Leste. Mas que me e Timor-Leste para o Campeonato Mundial do Clio, mas o treinador nacional né, considera presença do Troféu Osamiané, a turtufa no estado, o de lo que mata a tamba futebol, tamba difuso futebol, mas que o Troféu né bela mai e a Timor-Leste. Auxintia Urgulutebes, né luar biasa, terasa. Are, langsung are los be, doka are be. Dua meter, empat mata langsung, satu meter, are langsung piala dunia. Mesmo ke ita, ita sita ni mehida, piala dunia nunca acá para atube. Lahtena, ba, hirama kutismes, ita har yet piala dunia, ansa nur da haus futebolista da, are be, ex-futebolista da, are piala dunia. Irafat Inhanesan, representante adeptus, Fidel Alves, agradece bagoverno, federação futebol Timor-Leste, tamba o esforço toma que bela lore trofeu né mai Timor-Leste. Urgulutebes, ba presenza ve FIFA World Cup Trophy, maya itanirain, ya lore mohiné, e fo, obrigado mos ba, goberno, goberno, estado, na ver, ya esforço toma para tu realiza lore do o iné, acontece, li liu, tasa, eh, Vol Cup Trophy, maya Timor-Leste, e, tamba o tasa né, ni so mai fali, so bele milagre karin, pa bele ni mai fali. Entretanto, visita trofeu mundial né RASIC, goberno lihusi CZD Hamutuk ho EFFT, gasta osan Hamutuk rihun hatnolo dolaris americano, ihep, presenza trofeu durante horas né Nyalaran. Arminda Carvalho, Judas Magno, reportagem desportivas. Eiffus.